Pessoal, sábado de noite e um alerta muito importante, por favor, disseminem essa informação. A gente tem as chuvas se confirmando no nosso estado, a gente vem emitindo esses alertas ao longo da semana de que deve haver elevação novamente de rios por conta das chuvas, especialmente na região norte, nordeste do estado, com influência nos rios Taquari, no rio Jacuí, no rio dos Sinos também, na região metropolitana e no rio Caí. Por isso é muito importante que a gente tenha alerta para essa madrugada de sábado para domingo, porque haverá elevação do nível desses rios com impactos em municípios, por exemplo, aqui, esse é o nosso sistema, esses muitos domicílios, no rio Taquari, claro que pega a estrela, lajado, aquela parte do baixo Taquari em diante, também com influência no rio Jacuí, muito importante, pegando o Eldorado do Sul e aqui também para as ilhas, em Porto Alegre, regiões que já estão alagadas, mas que estavam baixando o nível do rio e que deve elevar, e com influência também no rio Caí, por isso municípios como Montenegro, São Sebastião do Caí, e os outros ali do rio Caí também é importante estarem especialmente em alerta. A gente tem destacado isso, não é momento de voltar para essas localidades em risco, não é seguro ainda, então, por favor, disseminem essa informação também.